Ei gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. 22 de agosto é o Dia Nacional do Folclore. Uma palavra de origem inglesa, cheia de significados para Minas Gerais, expressos em lendas, crenças e posturas. Hoje vamos conversar sobre essas riquezas que trazem mais cor e brilho para a identidade mineira. O programa está começando. Minas Gerais fica bem no coração do Brasil. Aqui é um estado que sempre foi atravessado por vários povos. Cada um foi deixando aqui um pouco de seus costumes, de seus saberes, de sua cultura. O folclore é uma forma de contar essas histórias e heranças. Comidas, congados, polias de reis, quadrilhas, canalhadas. Cabe a nós preservar, compartilhar e manter bem-vivas essas heranças. Eu converso hoje com dois mineiros que se dedicam ao ofício de guardar essa riqueza maravilhosa mineira. A Cátia Cupertina é do Grupo Aruanda e membro da Comissão Mineira de Folclore. E o Gustavo Colares é presidente do Grupo Banzé e representante do Conselho Internacional de Festivais Folclóricos e Arte Tradicional. Sejam bem-vindos. Gustavo, como a gente pode definir o folclore? Folclore é um termo muito... Tem um significado muito extenso, né? Mas ele está diretamente vinculado à identidade de um povo. O que faz a gente se reconhecer em comunidade e formar a nossa sociedade com as nossas características culturais, as nossas músicas tradicionais, danças, nosso modo de falar, os nossos sotaques, a nossa forma de comer, a forma que a gente transforma a nossa comida, os nossos ofícios. Isso é que nos faz reconhecer em comunidade e que tem essa denominação de folclore. E vem em gerações, né? De uma geração para a outra. E é incrível que aqui em Minas Gerais isso é muito vivo, né? Até na forma da gente falar, né? Esse trem é bom demais da conta, Su. Cátia, como que nasce uma manifestação folclórica? O folclore, ele nasce todo dia, porque é um saber viver em comunidade. Ele é um processo de transformação, de interação, que acontece ao longo da nossa vida. Desde que o homem começou a viver em sociedade, criar culturas e produzir culturas, e entender como um membro pertencente àquela comunidade, e ele foi passando de geração em geração. Aquela transmissão do saber fazer, nasceu-se o folclore. Então, o folclore, ele acompanha a humanidade, né? É uma memória viva do que nós construímos ao longo das nossas vidas, com as pessoas que estão próximas a nós, né? Gustavo, quais são as principais referências dessa tradição folclórica aqui em Minas Gerais? Ela vem muito com a origem africana, indígena, como é que é isso? Bom, a gente tem os nossos povos indígenas, né? Os originários da terra que já tinham as suas tradições, né? Aqui em todo o território brasileiro. E há formas, né? Formas de comer que a gente leva até hoje, né? Formas de cultivo, né? De agricultura, as formas de conviver na tribo, né? Então, e aí quando vieram os portugueses, né? Trazendo aquela cultura deles, mas para ser adaptada aqui na nossa região, né? De acordo com o clima que a gente tem, de acordo com toda a nossa geografia, de acordo com a realidade mesmo, naquela cultura começou a ser adaptada e sofrendo influências dos indígenas e também dos negros africanos, né? Que foram escravizados e trazidos para cá, trazendo também a cultura deles. Muito ligadas à fé, né? Tanto à cultura europeia como à africana também, cada um com as suas crenças, chegaram aqui e houve um sincretismo muito grande, né? Com essa mistura dessas crenças, até para que os negros pudessem fazer os seus cultos, né? Muito da cultura que a gente possui hoje, que foi nascida nos guetos, em comunidades quilombolas, tem muita influência do cristianismo, porque naquela época, para que os negros conseguissem viver a fé deles, as celebrações deles, eles precisaram mascarar aquilo de alguma forma, foram influenciados com essa cultura do cristianismo que veio com os europeus e também com as manifestações indígenas. Então, o folclore é isso, é o homem transformando todas essas suas relações aí, as formas de celebração da sua fé, das suas conquistas, né? E transformando com o que ele tem no ambiente, né? No ambiente natural e no ambiente transformado, né? Que é as fazendas, as áreas rurais, as cidades. E por aí foi transformando nessa cultura tão extensa que a gente tem, tão rica aí. Gustavo, você falou aí do Congado e agora eu tenho a honra de convidar para esse programa uma majestade, a Rainha Congado. A nossa guarda está estabelecida em Belo Horizonte desde o final dos anos 20. Nós somos os primeiros a rezar aqui na terra de BH, em louvor a Nossa Senhora do Rosário. A nossa guarda, originada da cidade de Paracatu, mais tarde, nossos avós estabeleceram-se em Queluz de Minas, hoje Lafayette, no final dos anos 20, vieram para Belo Horizonte e aqui fundaram a guarda de São Jorge, Nossa Senhora do Rosário. Esse pioneirismo muito nos orgulha, mas também nos enche de grande responsabilidade em dar continuidade a esse legado cultural herdado. Esta herança, proveniente dos países Angola-Congo, está presente em Minas Gerais e em outras regiões brasileiras também. A salvaguarda da tradição, da memória e dos costumes cabe a nós, descendentes. Porém, ao poder público, cumpre realizar políticas eficazes que consolidem a sustentabilidade da nossa cultura. O Congado é um exemplo de patrimônio imaterial cuja riqueza e pluralidade está presente na forma como o negro exterioriza sua fé, o modo negro de ser cristão, o corpo que fala. Como Guimarães Rosa diz, se Mimas são muitas, cada região, as oito regiões do estado de Minas, elas também têm as suas especificidades, as suas características. Nós podemos colocar, se o focorel acontece num ciclo e o ano todo, a cada ano acontecem algumas festas, algumas festas, características daquelas regiões. Se eu for colocar as festas de Minas, elas acontecem no estado de Minas inteiro, só que com características diferentes. Nós temos as catiras. As catiras, elas acontecem no Vale de Quitiônio, no norte de Minas, em alguns processos, em algumas manifestações, em outros, no sul de Minas, em outras situações. Mas elas também são correspondentes às catiras e são manifestadas de formas diferentes. Nós temos as festas das frias de reis, das catiras, das cavalhadas, das festas dos divinos, isso falando relacionado às festas. O que eu queria chamar a atenção, que essas manifestações, a gente tem um olhar para a festa, mas nós temos que prestar atenção quais são os saberes e fazeres que estão por trás daquela, o anterior à festa, no momento da festa e o pós-festa. Porque quando as culturas populares se começam a preparar para uma festa, elas se preparam anteriormente, depois, quando a festa acontece, e logo quando a festa termina, elas já preparam para começar uma outra festa. Então, de janeiro a janeiro, nós cantamos, dançamos, celebramos, cultuamos, devoltamos nossos santos, adoramos, pagamos promessa dançando, a Kelly mesmo sabe disso, batendo os tambores, tocando as maracas, tocando os apitos, São rituais, né? São rituais e são manifestações que estão na nossa pele, são tatuadas na nossa pele. A nossa forma de ser mineiro é dessa forma de dançar, de cantar, gesticular, enfim, que a gente aprende. Então, ao longo do ano inteiro, nós temos manifestações. Em Minas Gerais, são muitas, mas o que se representa muito forte mesmo são as manifestações com o Dia de Reis, são as festas juninas, são as cavalhadas, são as festas do Divino Espírito Santo e, claro, os reinados de Nossa Senhora do Rosário, que tem quase 2 mil grupos em Minas Gerais. E o seguinte, o isolamento social, claro, afetou as manifestações folclóricas em Minas. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Não saiam daí! Agosto é o mês do folclore, dia 22, o dia de celebrar as culturas brasileiras. E hoje, esse programa é dedicado ao folclore, em especial, ao folclore de Minas Gerais. Comigo aqui estão a Cátia Cupertino e o Gustavo Polares, ambos trabalhadores devotados à preservação dessa memória. Ô, gente, a pandemia afetou muito as manifestações culturais do folclore mineiro? Claro que sim, né? Quando nós estamos falando de folclore, nós estamos falando de interações, das relações sociais, nós estamos falando do contexto. Se nós estamos vivendo num contexto diferente, onde a mídia, o isolamento, o uso de máscara, o distanciamento social, ele nos tem afetado nos nossos comportamentos e nas nossas interações, é claro que também afetaram esse processo de transmissão de geração a geração e dessas manifestações culturais tradicionais, nesse nosso patrimônio. É interessante que esse processo das festas serem cada vez mais contidas, de tocar os tambores, os tambores agora estão silenciosos e silenciados nesse processo, nesse processo de desolamento, cada um no seu, mas, ao mesmo tempo, fez com que a gente tomasse mais vontade ainda de fazer com que isso revigore. É interessante, porque foi como se fosse uma via de mão dupla, a gente afastou para a gente enxergar melhor o que a gente tinha de melhor, que essa relação, dessa interação mesmo. A vivência disso, ela é natural e ela vai sempre acontecer à medida que aquele povo sentir a necessidade de fazê-la. Quando a gente pensa nessa pandemia, é claro que é uma situação em que nós fomos obrigados a estar presos, trancados e sem conseguir viver essas relações de sociedade. E aí a gente partiu, a gente começou a adaptar todas essas nossas celebrações, todos esses nossos encontros a essas formas virtuais que a internet e as redes sociais nos deram a oportunidade de... Essas plataformas digitais nos deram a oportunidade de nos relacionarmos e de nos comunicarmos. É interessante que você está falando dos mídias digitais, enfim, desse acesso nessa era digital que nós estamos agora, porque durante esse mês de agosto foi impressionante o tanto de lives em que a gente pode ter o prazer de conversar com mestres, com pessoas representantes de quilombolas, com comunidades indígenas. Então, esse mês inteiro eu tenho acompanhado e conversado com pessoas que eu jamais imaginaria conversar com uma pessoa lá do Tremembé, lá no Ceará, e eles me falaram de como é que é o processo comunitário, do saber solidário, do compartilhamento de ética, de respeito ao outro, de saber viver em comunidade com os diferentes. Então, esse processo de distanciamento fez com que a gente entendesse que a gente está aprendendo muito com o diferente. E ele nos possibilitou exatamente isso, essa era digital de a gente ouvir o outro que está distante. Então, eu convido vocês agora para a gente ir lá para Poços de Caldas para poder escutar as histórias e tradições de lá. Sobre o folclório, ele tem muitas matrizes na cultura portuguesa, africana, indígenas, onde são verdadeiros rituais que envolvem música, comida, dança. As festas folclórias mineiras sempre são relação com a religião. Essas festas folclórias são em devotos ou em homenagem a santos padroeiros. Nós aqui de Poços de Caldas, a gente homenageia muito o nosso padroeiro que é o São Benedito, né? Mas também temos os outros santos que cada congada que tem aqui tem uma devoção ao seu santo, né? Nós temos Nossa Senhora do Rosário, tem a Santa Efigênia, tem a Nossa Senhora do Carmo, tem a Nossa Senhora da Saúde, tem a Santa Bárbara, tem também uma congada de São Benedito. Então, sempre a gente está apresentando e dando a nossa oração aos nossos cumprimentos, aos nossos agradecimentos aos nossos santos padroeiros, né? Nós temos as nossas congadas, temos os nossos caiapós que sempre estamos unindo para louvar e agradecer aos nossos santos. A gente viu a Lilian falando aí e eu queria que você contasse para a gente, Kátia, cada cantinho de Minas Gerais tem um pouquinho de folclore, a gente pode dizer isso e de que forma que ele é expresso. Eu quero reforçar que não é cada cantinho, somos todos nós, todos nós temos essa experiência vivida, cotidiana. Quando a gente fala de folclore, a gente tem que ressaltar duas palavras, cotidiano e contexto. Folclore, então, essas tradições, ela é uma experiência vivida de aprendizagens, esse processo em que a gente aprende ao longo da nossa vida. Por exemplo, se eu vou a uma festa de congado, uma festa de reinado, uma festa da catira, enfim, se eu vou a esse contexto, eu tenho múltiplas aprendizagens quando eu vou lá. Se eu vou a uma festa junina, eu quero comer um doce de leite, eu quero comer um milho assado, eu quero ouvir aqueles tipos de música, eu me preparo para aquela festa. as pessoas que fazem aquele espaço, quando eu vou àquele espaço, eu estou aprendendo múltiplas relações e interações de estar naquele contexto. Eu vou me apropriando daqueles saberes que estão lá. Então, se cada Minas tem um pedacinho, porque aqueles contextos diferenciados, é como se fosse pitadas, temperos diferentes, distintos de cada lugar. Então, se você vai para o norte de Minas, tudo tem um pouquinho de pequi, que tem aquele gostinho, se você vai para o sul, tem outro, tem aquele cafezinho. Cada um tem o seu jeitinho de saber. O que tem que chamar atenção é o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar achando que folclore é só mula sem cabeça ou que folclore é um patrimônio material que nos representa cotidianamente e nos faz saber que nós somos brasileiros e por que nós somos diferentes dos outros e o que a gente tem de igual. respeito e ética, a solidariedade, saber viver como intimidade. Gustavo, e como que o Brasil, de uma forma geral, e até o mundo, enxergam esse valor do folclore em Minas? É muito importante a gente ter conhecimento e consciência desse folclore, consciência dessa atitude folclórica, desse ato folclórico, aonde que ele está na nossa vida. Não achar que ele é só lá naquelas revistinhas de folclore, como a Kátia falou, da Mula Sem Cabeça, ou dessas lendas que também fazem parte do nosso folclore, só que, às vezes, o estudo do folclore, ele é tão vago, a gente passa por ele tão rapidamente, assim, na escola, que a gente acha que é algo realmente que é morto e que a gente não precisa disso para viver. E a gente está com folclore o tempo inteiro na nossa vida. Então, essa falta de consciência que eu vejo que é muito grande no Brasil, entendeu? Por essa falta de uma cadeira de folclore nas escolas, entendeu? De trabalhar mais com esse assunto, com as crianças, para que, desde cedo, a gente seja, nós nos transformamos em pessoas com consciência da nossa identidade e da importância que isso tem na nossa vida, na nossa comunidade, na transformação da nossa nação. Agora, a relação que esses países têm com o Brasil, e o Brasil com Minas, sem, inconscientemente, o que faz a gente chamar a atenção de um outro povo, é esse nosso diferencial, são as nossas características que nos assemelham em comunidade, mas que nos diferencia nos, desculpa, nos diferencia deles, de outros países, de outros estados, e aí, o que a gente faz quando a gente viaja? A gente leva, é impressionante isso, a gente leva tanta coisa de importância na nossa vida, como o nosso lazer, as nossas viagens, a gente visitar um país, a gente visitar e ver isso, ver aquilo, comer isso, comer daquilo, e aí a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente está indo para ter essas experiências folclóricas de uma outra comunidade, conhecer aquele modo de viver daquele povo, conhecer a história deles, a gente faz isso o tempo todo, sem a consciência. Para encerrar, gostaria muito que vocês dois deixassem uma mensagem aí para quem está nos assistindo, como a gente pode celebrar esse dia 22 de agosto? Essa é uma pergunta ótima, e uma fala final interessante, primeiro porque o dia 22 de agosto foi o dia em que foi escrito, foi publicado essa palavra, folclórico, saber do povo, em 1846, então imagina de lá para cá o tanto de coisas que aconteceram para que essa palavra fosse resquenificada e tornasse uma abundância ao ponto de a gente dar vários nomes, cultura populares tradicionais, comunidades tradicionais, patrimônio material, enfim, a gente pensar em vários processos. Então quando a gente pensa no 22 de agosto, é um dia simbólico, mas a gente tem que lembrar que é o ano inteiro, a gente tem que reverenciar, pensar, valorizar, lutar, resistir, para que essas coisas aconteçam, esses saberes aconteçam em comunidade o ano inteiro. É uma data então específica das escolas, como agora a gente está nesse processo virtual, então as escolas elas estão fazendo esse processo de ir e vir à distância. Então a dica que eu dou nesse dia 22 de agosto é que a gente e os professores e as pessoas que se conversam olhem para o que está do seu lado e vê o que é que aquela pessoa está do meu lado, o que é a minha família, o que o meu contexto me faz ser melhor. E como eu sou parte da Comissão Mineira de Folclore, fui presidente da Comissão Mineira de Folclore, no dia 22 de agosto a gente também tem várias lives, pelo Brasil inteiro tem várias lives, falando sobre isso um mês inteiro, mas no dia 22 de agosto tem o lançamento da revista, tem o lançamento do jornal Carranca e tem outras lives também promovidas pela Comissão Mineira de Folclore. É só entrar no site da Comissão Mineira de Folclore pelo Facebook, pelo Instagram e vocês vão ter acesso a várias coisas, inclusive uma possibilidade e uma conversa sobre o manifesto dos folcloristas no Brasil afora para um congresso de folclore que vai acontecer no ano que vem no Maranhão, mas no Brasil inteiro num congresso de folclore no Maranhão. Que maravilha! Estaremos todos convidados lá conversando sobre isso. Todo mês de agosto, como a Kátia falou, estão nas redes sociais, é só buscar que tem muita coisa a respeito do folclore, a gente aproveita esse mês para poder falar muito a respeito disso, mas eu acho que é uma data importante para a gente refletir a respeito da nossa identidade mesmo, daquilo que nos faz, da nossa origem, daquilo que montou o nosso ser, a nossa forma de viver com a nossa família, com a nossa comunidade, com os nossos amigos e refletir a respeito da importância disso. Acho que essa é a melhor forma de se comemorar essa data e tentar, cada ano, cada dia 22, a gente subir um level a mais, a gente ter mais consciência ainda das nossas tradições, da importância de viver, conscientemente esse folclore e ter muito orgulho dele. É uma data em que a gente tem que aproveitar para olhar para o próximo, que é diferente de nós, e respeitar a maneira dele de se manifestar, a maneira, a cultura dele, a identidade dele, daquele outro ser, daquele outro povo, daquela outra comunidade. Acho que é uma data muito bacana também para a gente ter aí o respeito à diversidade cultural. Eu tenho muito orgulho de ser mineira e de ter vocês dois aqui para a gente proporcionar essa reflexão para todos que nos assistem sobre o valor das nossas tradições. Gente, muito obrigada pela entrevista, a vocês que nos assistem, muito obrigada pela companhia, não se esqueçam do mantra usem máscara. Eu fico por aqui, mas deixo vocês com a bênção da nossa rainha Conga. Um beijo e tchau! Bendito, louvado seja o Rosário de Maria Se Deus não viesse ao mundo Ai, ai meu Deus Ai, de nós o que seria? Meus amigos, embora com os tambores silentes publicamente devido à pandemia, o Rosário segue em frente, o Rosário continua. Tão logo isso passe e nossos tambores possam tocar publicamente, seguiremos firmes continuando com a nossa devoção no Rosário de Maria. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva São Jorge Guerreiro! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o Congado e a tradição do reinado da Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais. Música Viva São Jorge Guerreiro! Viva São Jorge Guerreiro! Viva São Jorge Guerreiro! Viva São Jorge Guerreiro!